BG Drone ao vivo pra mostrar que começa a engatinhar, vai, começa a engatinhar, já logo imaginei, né? Se aproximando da 1h da tarde, é bem por aí. Quando a gente chegar no finzinho do BG, ali quase engatando na venenosa, vai estar um pouquinho melhor, lá pelos 40, 50 km por hora, porque até diluir 20 km de lentidão, vamos calcular, né? Por quilômetro rodado, você vai ver, é por aí, vai chegar nos 60, 50 km médio, lá pelas 2h30, 3h da tarde. Se isso acontecer, é muito veículo circulando e olha como é que está a Marginal também, completamente abarrotada, está causando lentidão em todas as ruas principais que cercam a BG 101 e a gente sabe que todas as nossas principais cidades margeiam essa rodovia que é artéria aqui do nosso estado e que corta de ponta a ponta Santa Catarina. A qualquer momento a gente volta com mais informações e imagens ao vivo. Olhos de Águia de Roberto Dumer, sempre ao vivo aqui com o nosso BG Drone. Meu Deus, que confusão, hein?